Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de verde aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desvergar, não vou nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica Pedro do Repertório, Atualização e Comparável Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de verde aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desvergar, não vou nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica Fui homem pra fazer, também sou pra sim Sei que sou novo e sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia, aí bebê Se der positivo, casco com você Nem precisa de DNA Caramba, que amor não vai faltar E faz um teste de farmácia, aí bebê Se der positivo, casco com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não precisa você vender o paredão, não Aposta que nações vão É dinheiro demais, é 140 milhões Arte M, divulgações, humorão de São Paulo Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra sim Sei que sou novo e sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia, aí bebê Se der positivo, casco com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz um teste de farmácia, aí bebê Se der positivo, casco com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia, aí bebê Se der positivo, casco com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia, aí bebê Se der positivo, casco com você Nem precisa de DNA Cobarde eu seria se eu mandasse você a voltar Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que eu ia aproveitar Porque também foi tinta da volta Eu não volto não, viu? Cabeças, amizades, os seus creminhas E você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Voltou, não achou, voltou Voltou, não achou, voltou Se liso, eu tô dando trabalho pra voltar Imagina aí se eu ganhar na quina de São João 140 milhões de reais É demais Forte M Devo que eu que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que eu ia aproveitar Porque também tem tempo pra voltar Eu não volto mais não Cadê suas amizades, os seus creminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Voltou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Olha, cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Voltou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Voltou, não achou, voltou É no briseiro não, é? A vida muito boa aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés a nossa história Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou que eu te ia falar Se você não tá fazendo amor a gente tá Mas ela tá no viva voz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá Que não sou, irmão? Valor estimado de 140 milhões de reais E o melhor não acumula É de hoje Achou mais um amor que não chega aos pés a nossa história Mas eu achei e ela fez Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz E ela tá no viva voz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz E ela tá no viva voz Ouvindo o seu falar de nós Ela tá no viva voz Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Olha o piseiro Olha o piseiro Chama no piseiro Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar no seu stories Não sinto saudades Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua cor que dormi De conchinha sua roupa e fazer Um love, love com você Um love Quem tá em casa canta comigo E certeza superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recadei Eu já te superei Certeza superei Mentira, superei não Então manda mensagem outra vez Se não recadei Vale o piseiro Não verá Arte M O Mourão de São Paulo Aqui ó Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar no seu stories Não sinto saudades Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua cor que dormi De coxinha sem roupa e fazer De coxinha sem roupa e fazer De coxinha sem roupa e fazer Mas não mandar mensagem outra vez Se não recadei E eu já te superei De certeza superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recadei Eu já te superei De certeza superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recadei Olha o piseiro do real Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo Vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida Já tá pronta Tira uma selfie comigo E depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira E se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desce da minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce da minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na vara Ou no meu cachorro Live exclusiva, a direção João Com prêmios de barco, 140 milhões de reais E o melhor, não acumula, viu? Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar, é apenas uma salteira Um segundo, e menos um vagabundo Você desce da minha boca ou a doitrão Se quer dançar comigo, eu descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce da minha boca ou a doitrão Se quer dançar comigo, eu descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer nas farras Ou na quina de São João E na rua de terra ela só anda de jaguar Eu corro vaquejada, ela faz aula de inglês Quando tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, como foi, aonde E quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Enviro seu nome e o que interessa nessa vida Não é o que eu tenho, sim, é o que eu sou Deixa o VR falar no seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar Chama! Você ouvi o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela vem lá do parque, o ei Na rua de terra ela só anda de jaguar Eu corro vaquejada, ela faz aula de inglês Mas tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, como foi, aonde E quando tô com ela, tudo a nossa volta já não tem valor Enviro seu nome e o que interessa nessa vida Não é o que eu tenho, sim, é o que eu sou Deixa o vaqueiro falar aonde E deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir Chama no primeiro Saudade de uma aglomeração, menino Vamo matando a saudade por lá, ribeiro, bora, cuide Olha o piseiro 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 Mas se um dia você me ligar e chorar pelo meu perdão E nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão E nem por um milhão 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 Olha o piseiro Jum! Jum! Aqui na de São João Aposta em mim, aposta logo em mim Eu sei que você é uma rapazinha Aqui na de São João ama todo mundo, viu? Tá bom o cheiro que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, grita mais uma vez, amor, me faça esse favor Vamos lá Aposta em mim, aposta logo em mim Eu prometo que fazem feliz Eu prometo que fazem feliz Aposta em mim, aposta logo em mim Eu prometo que fazem feliz Eu prometo que fazem feliz Aqui na de São João, o valor estimado de 140 milhões de reais Eu sei que você é uma rapazinha Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, grita mais uma vez, amor, me faça esse favor Aposta em mim, aposta logo em mim Aposta logo em mim, eu prometo que fazem feliz Eu prometo que você que tá em casa vai apostando aqui na de São João Aposta logo em mim, aposta logo em mim, aposta logo em mim Eu prometo que você que tá em mim, aposta logo em mim, eu prometo que fazer feliz Eu prometo que fazer feliz Aposta logo em mim, aposta logo em mim, eu prometo que fazer feliz Eu prometo que fazer feliz Eu prometo que fazer feliz Aposta logo em mim, aposta logo em mim, eu prometo que fazer feliz Aposta logo em mim, eu prometo que fazer feliz Eu prometo que fazer feliz Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite Ele não tem 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 Por isso toda noite Ele não tem 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 E faz o que de você, perde você, perde você Que nem são bons, isso é vitória Arte M, divulgações, o Moral de São Paulo Vamos aproveitar e compartilhar o link da live, viu? Estamos ao vivo Isso é minha Isso é Vílio Fernandes Eu não vou ser o último e nem fui o primeiro A cair nos seus grupos de sedução Conheço a cama, já era na sem jeito Batalho, rotaio na sua colisão O seu rock é a ser amor Depois que apaixona, você diz que acabou É sempre igual, começa a sorrir e chora no final A boca que te beijar vai acabar É bem no coração que te amar vai acabar Sofrendo pra ficar com você É bem pra chorar É bem pra sofrer A boca que te beijar vai acabar É bem no coração que te amar vai acabar Só pra ficar com você É bem pra chorar É bem pra sofrer Eu não vou ser o último e nem fui o primeiro A cair nesse jogo de sedução Conheço a cama, já era na sem jeito Batalho, rotaio na sua colisão E o seu rock é a ser amor Depois que apaixona, você diz que acabou É sempre igual A galera que tá em casa canta bem alto comigo assim A boca que te beijar vai acabar É bem no coração que te amar vai acabar Sofrendo pra ficar com você É bem no coração que te amar vai acabar Sofrendo pra ficar com você É bem pra chorar É bem pra sofrer A boca que te beijar vai acabar É bem no coração que te amar vai acabar Sofrendo pra ficar com você É bem no coração que te amar vai acabar Repete pra chorar Repete pra sofrer Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bairro Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode A galera que tá solteira em casa canta bem alto comigo assim Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito E agora Agora vai me dar valor Olha o que gelo do ré Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa e você no bar E várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Pois eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode Carregar Por quê? Eu tô solteiro Tô bebendo o dia inteiro Te falei, você não acredito Agora vai me dar valor E eu tô solteiro Tô bebendo o dia inteiro Te falei, você não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falando, você não acredito Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Tô bebendo o dia inteiro Falando, você não acredito Mas hoje vai me dar valor Olha o piseiro do ré Estamos para todo o Brasil E vai me dar valor Essa nossa É aqui na São João É um valor estimado de 140 milhões de reais E não acumula, viu? É dinheiro demais Chama-me a piseiro Assim Eu era um plebón da cidade Curtia balada, piscina e tomava chandão Andava de carro importado Era roupa de marco e perfume Muito bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querem me pintar Rapendo no meu alazão Era um plebón da cidade Curtia balada, piscina e tomava chandão Andava de carro importado Era roupa de marco e perfume Muito bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas calam comigo Querem me pintar Rapendo no meu alazão Calma E mantenha calma E que o vaqueiro gosta Mano Eu disse calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Eu era um plebol da cidade, tinha balada, piscina e tomava chandão Andava de carro importado, era roupa de máquina, fui muito bom Então conheci vacanjada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora na escola eu comprei, cara me pintava, beba no meu alazão Era um plebol da cidade, tinha balada, piscina e tomava chandão Andava de carro importado, era roupa de máquina, fui muito bom Então conheci vacanjada, comprei um cavalo e virei vaqueirão E o vaqueiro gosta, calma, calma, e mantenha calma E o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rapeta Calma, calma, e mantenha calma E o vaqueiro gosta, quando ela encosta Eu disse calma, calma, e mantenha calma As meninas gostam, quando ela encosta, rapeta Calma, 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 e mantenha calma Que os meninas gostam, quando ela encosta, rapeta Calma, e mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta Calma, calma, e mantenha calma Que o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rapeta Olha o vaqueiro A de M, divulgações O Morão de São Paulo Olha o vaqueiro E joga água no terreiro que a poeira levantou E do Pindê chegou E do Pindê chegou E do Pindê chegou E do Pindê chegou Jogada no terreiro que a poeira levantou E do Pindê chegou 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 Na quinta de São João E joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do pideu chegou Rei do pideu chegou Rei do pideu chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do pideu chegou Rei do pideu chegou E nasceu no interior, a dança no momento E todo mundo gosta, o nordeste tá fazendo Nasceu no interior, a dança no momento E todo mundo gosta E joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balançazinha Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, rachuta pisadinha Tchá, 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 tchá Toca, 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 piseiro, balança Tchá, tchá, tchá E taca, 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 o guiseiro na hora está É tchá, é tchá, é tchá, tchá, tchá Joga a água que eu sei agora, viu? É tchá, é tchá, é tchá, 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 tchá E essa é a nossa Era um morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior E mais fora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estuda dessa acabou O nome do jeito que ela me olhou E começamos a ser encontrada E nasceu o amor E o Fernando se apaixonou Pela menina das tapilhas do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Eu resisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina das tapilhas do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou Sorteio, sabadão Dia 27 do 6 Que nem São João, viu? Chama! Olha o piseiro! E uma morena dos cabelos grandes Com a estuda dessa acabou O nome do jeito que ela me olhou E começamos a ser encontrada E nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Por quê? Pela menina das tapilhas do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina das tapilhas do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina das tapilhas do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desisti, não vou Quina de São João Aposto na Quina de São João O valor estimado de 140 milhões de reais Lembrando que não é uma curva, viu? Olha o piseiro! Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto